E esse monte de censura feita pela chapa STF e PT. Cara, isso daí é o que eu já venho falando faz um tempo. Na verdade, até um dos grandes pontos que o pessoal fica puto comigo. Que eu digo assim, ó. Tá, o que o Bolsonaro vai fazer? O Bolsonaro já tá no poder hoje, né? Já é presidente hoje. O Bolsonaro é presidente hoje. E já é mandado e desmandado pela STF. O que ele vai fazer? Ah, que o Bolsonaro reeleitar, o que ele vai fazer? Ah, porque ele vai bater de frente com a STF. Não bateu até agora. Quatro anos. Ah, porque vai evitar a pandemia. Tipo, lockdown essas coisas. Não evitou nessa última aí. Tu acha que vai evitar a próxima? Tu acha? Ah, porque ele vai liberar as armas. Não, ele fez uns decretos, ajudou um pouco. Ajudou, podemos dizer pra caralho. Pra quem queria adquirir as armas. Só que agora já veio a STF, cancelou essas coisas e... Sai na caneta. Ah, mas for, você comprou armas. Sim, sim, pra treino. Treinar é importante. E aí? Qual que é a história do Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro vai nos proteger do progressismo. Como? Passando mais lei feminista? Sancionando elas? É tipo, eu falho em entender o porquê que o gado vem me falar que aquela pessoa que durante quatro anos não conseguiu fazer nada do que eles querem vai então agora reeleito fazer o que eles querem. Como? Entendeu? Tchau, 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 tchau Obrigado.